Bom, galera, estamos aqui no Rio Poker Room, onde acontece o World City de 2010. Esse lugar é muito conhecido porque aqui no ano passado eu consegui fazer um belo trabalho. Quem sabe, deve ter sido o melhor trabalho que eu fiz na minha vida. E eu, muito emocionado quando eu volto aqui já mais como visitante, no caso, mais trabalhando um pouco menos forçado do que no ano passado. Funciona assim. O primeiro passo que o jogador deve fazer, chega aqui nesse total de World Center, onde ele deve fazer o seu cadastro e o seu registro para o World City. Imediatamente ele ganha uma carteirinha como essa aqui. Aí vocês podem ver. Está com o meu nome. E escolher o torneio onde ele vai engatar. Engatado nisso aqui, vai no registro dos torneamentos. E está aberto 24 horas. Aí ganha o bain, ganha dois papelecinhos, deixa ver se eu tenho outro. Não tenho um papelecinho como registrar um torneio, mas deve estar dentro da minha bolsa. Eles se dividem em várias naves. Então, nós temos a proibição, por não ser a mídia oficial do torneio, de firmar dentro de onde está acontecendo os eventos. Então, temos a restrição de fazer isso. Porém, daqui de fora vou mostrar para vocês mais ou menos como que as coisas são aqui dentro. Vocês podem ver que não se pode filmar, nem fotografar absolutamente nada. Nesse momento, o torneio é gigantesco aqui. Tem break. Como vocês podem ver, esse é um dos salões. Tem break de os sênios. Aqui, a mídia oficial informa quem são os jogadores dos 10 pedidos do torneio que está acontecendo. Esse pessoal trabalha muito, é o pessoal da massagem. Isso aí, faz muito bem. Eles cobram dois doletas por hora. Então, o Amarula já deve ter caído. Caiu, Amarula? Ele já passou o reto lá, deve ter caído o torneio que estava jogando agora. Caiu? Caiu. Eu caí, e você? Davi caiu, né? Você, né? Caiu, né? Um parceiraço, senhor. Amarula, o senhor me forrou ontem. O senhor me forrou ontem. Conta para a galera como o senhor me forrou ontem. Tem que forrar os parceiros de vez em quando, né? Na verdade, eu só devolvi o que você me deu de Blumenau. É isso aí, né? O Amarula chegou quinto no torneio de Horce ontem e eu tinha 20% disso aí. Que eles vamos tomar tudo aqui de cerveja. Então, isso. Esse aqui é o World Series. Que se divide, como eu disse antes, em três ou quatro salões. A capacidade dele de jogadores mais ou menos chega perto dos 8 mil jogadores. Tem muito chão para andar. Imagino que... Tchau, Amarula. Imagino que eu andei aqui o ano passado, mas foi um prazer porque, como eu disse, fiz o trabalho da minha vida. Nesse momento, time-break, aqui no outro salão que nós vemos, time-break o torneio de senhores. Tem um monte de gente que engatou. Eu tive um problema, digamos, isso é uma coisa intestinal que me impediu de me engatar nesse torneio. Então, participei de um satélite para ver se conseguia forrar alguma coisa e não deu boa. Faz alguns minutos atrás, tive o privilégio de encontrar meu irmão, meu amigo, Humberto Brenes. Ele estava muito, como se diz, muito adesivado. Ele tinha muito adesivo do super time que ele participa, do patrocinador dele. Aí eu falei, Humberto, troca a camisa e a gente faz um vídeo. Então, amanhã vai fazer um vídeo comigo, sem toda aquela parafernália que ele está usando. É isso, senhores. Então, esse ano a mudança foi de que nós tínhamos o restaurante lá atrás. Agora o restaurante me tirou lá, aqui dentro. Ficou muito melhor, muito mais bonito. A comida continua sendo uma bosta. A típica comida que comemos aqui no World City. Cara e ruim. Porém, vamos que vamos. Ó, aí tá. Aqui ele está lotado, o restaurante está lotado. Pode ver aí, né? Aqui ele está lotado.